Com 13 quilômetros de extensão, a adutora vai levar água do sistema produtor Mauro Borges para o sistema Meia Ponte. A integração é realizada pela Saniago e a previsão é que os trabalhos sejam concluídos na primeira semana de setembro. Além desse esforço estrutural da Saniago, todo um trabalho de fiscalização que está sendo realizado pela Sessima vem completando a ampliação da vazão de água do Meia Ponte, uma obra importante que garantirá a mitigação de problemas relacionados ao abastecimento de água da região metropolitana. 80% dessas obras já estão executadas. A ideia é que caso diminua a vazão do Meia Ponte como aconteceu no ano passado, um sistema possa enviar água para o outro. Com isso, a expectativa é que este ano não falte água em Goiânia e região. Nós elaboramos um plano de ação para poder dar um enfrentamento nas questões hídricas deste ano e uma das medidas emergenciais que nós entendemos que é de maior eficiência e eficácia é justamente a fiscalização. Então, são duas medidas. As medidas emergenciais que é para 2018, que é resolver o problema eminente e estamos também com a medida preventiva para que resolvemos o problema futuro do estado dessas questões hídricas na região e em todo o estado de Goiás. O período sem chuva é delicado e algumas cidades no interior precisam de ainda mais atenção. A Saniago diz que tem se esforçado para garantir o abastecimento nesse tempo seco. Desde a época das chuvas, a gente fez um planejamento muito grande de construção de reservatórios em municípios que tinham mais problemas de escassez hídrica. A gente fez um trabalho de perfuração de poços artesianos para municípios também, onde a gente tinha mais problemas de escassez hídrica. Só as ações dessa semana, de captações ilegais, de uso irregular de água, devolveu ao meio ao ponto, chega de 320 litros por segundo. É um valor imenso. Apesar das dificuldades e dos esforços para evitar a crise hídrica, o governo do estado afirma que os números da companhia de saneamento são positivos. Diante dos cortes que foram feitos, das reduções, o PDV que foi feito, as reduções de custos, ela vem gerando caixa própria. E se analisarmos o relatório que foi apresentado, dá para perceber, a FIT coloca claramente que sustentavelmente a Saniago vai poder fazer investimentos da ordem de 500 milhões por ano nos próximos anos.